Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com quem eu tô aqui, com a rainha da internet aproveitar e fazer um videozinho com vocês, porque hoje ela vai ser minha maior testemunha viu gente, minha maior testemunha ali, tá com uma coxa na mão porque, gente, deu uma chuva tão grande, mas tão grande agora aqui em Itajú do Colônia, que ó, os peixes pulavam dentro da bica, dentro da bica, os peixes estavam pulando por dentro da bica em cima da casa, a gente tava caindo peixe de quilo do telhado, não sei de onde vinha mãe, gente aqui em Itajú, a praça que ficou lotada de peixe, como Deus é grande né, em plena semana santa aí, e chovendo peixe na nossa cidade, teve gente que pegou peixe aqui de 13 quilos 13 quilos, não foi mãe, que a gente tava indo pela janela? Ô meu Deus, não me encheu testemunha não, que eu não gosto, por quê? Eu não gosto de ser testemunha de ninguém, mas a senhora, a senhora que pode confirmar isso comigo? Não, eu não vou confirmar que eles vão me chamar de mentirosa também Ô gente, olha, eu vou mostrar pra vocês, ok ó, podem dizer que é mentira, até a cama tá afastada da parede, ô gente, eu vou dizer, entrou tanta água que aquele guarda-roupa aqui a água saiu arrastando por aqui pela sala, não foi? Adriana, eu vou ser lendo aqui bem de onde ver os corações de Jesus, Adriana Ó meu cabelo molhado, ó, eu tô secando a cama Tá molhado porque você molhou? Não, por causa da chuva dentro de casa, foi, teve uma pingueira aqui dentro de casa que eu parei, 500 litros de água, não foi não mãe? Não, não, pra o povo não me chamar de mentirosa? Eu não tô mais pra ninguém me chamar de mentirosa Ó meu cabelo aqui É problema seu, porque você molhou Não, mãe, foi da biqueira ali agora Tome aqui, ó Tome aqui, ó Ô gente, prova viva aqui, ó meu cabelo, gente, como é que tá, ó Foi água demais Eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi tanto peixe aqui na Praça de Itajú do Colônia Foi peixe demais, eu, mas mãe, ficou ali na janela Mãe contou, quantos que a senhora contou? Eu não contei nenhum, porque não tinha Eu vi ali, foi sapo pulando Ave Maria Ave Maria não, você quer fazer? Eu menti, ainda mais de um desagrado coração de Jesus Mas mãe, a senhora tirou as coisas tudo aí das pingueiras A pingueira foi daqui, do telhado, aqui de cima do fogo da minha casa, do meu quarto Eu parei só naquela pingueira ali da outra salinha do computador Eu parei 500 litros de água Meu Deus do céu Ô gente, teve uma hora, eu falei, não, o guarda-roupa vai sair, vai levar Olha, eu tô aprendendo a mentir assim, por quê? Eu não tô mentindo Que eu não sou mentirosa, seu pai não era mentiroso É que você puxou a quem? Meu Deus, ô gente, eu chamei os meninos aqui do mercado Vem me ajudar, que o guarda-roupa tava saindo aqui pela praça O guarda-roupa, aqueles dois guarda-roupa ali, ó Tava saindo, que molhou Molhou, a chuva foi demais, demais A chuva foi tão grande que apareceu um barco flutuando aqui em Itaju O pessoal tão arrastando ali o barco, ó Não foi um barco mesmo, um barco de pesca Mãe viu na hora que o barco ancorou Eu não vi nada Eu não vi nada, não me meto nesse bolo Eu não sou fermento E a senhora tá suada assim de quê? De arrumar meu quarto Por causa de quê? Porque tava molhada Aí, tá vendo aí, gente? Mas não tava molhada assim, dizer que tava de arrasar, não Ô gente, foi água demais Foi água demais Ó a minha situação, como é que eu tô aqui, ó Ó pra isso, descalça Descalça, a água no fundo do quintal bateu aqui, ó Ó em mim, ó A água no fundo do quintal A água saiu me arrastando Se não fosse um muro O meu oratório Valeu meu sagrado coração de Jesus E me bala O que foi? Ô gente Ô gente, na hora dos trovão, dos relâmpagos Ela chamou por tanto nome de santo Que tinha santo Eu não chamo de santa clara Santa clara, santa clara, santa clara Ô gente, ela falou o nome de santo Que eu nunca ouvi na minha vida Ali Aí depois que a chuva passou Foi que ela veio mexer aqui nas coisas dela A água no fundo A água no fundo do quintal, gente Eu tenho 1,64m A água no fundo do quintal Bateu aqui em mim, ó Aqui Se não fosse o muro da casa de seu Joãozinho Tinha levado mesa Tinha levado cadeira Tudo que a gente tem lá no fundo Nada de mentira, Adriana Sai daqui de onde me oratou, Adriana Não foi, não? Não Não foi, não? Não Meu Deus do céu Não Ô gente, acredita em mim pelo menos uma vez na vida Ninguém acredita em você não, Adriana Até os menininhos ali chamam de mentira Olha Depois eu vou fazer o vídeo dos peixes que eu peguei Que estavam caindo de dentro da bica E cadê os peixes? Tá lá no fundo Cada peixe Ó, o maior peixe assim O menor peixe que eu peguei Deu 8,6kg O maior E o menor Deu 4,3kg Era um bacalhau? Não Era peixe imenso Ó Toda molhada Ó pra isso Não é que eu tô com medo até de pegar uma Ó Isso aqui foi mergulhando lá no fundo do quintal Pra achar as coisas Mas é que mentira, Adriana Não foi não, mãe? Tu vem mentir logo de mim em oratório Sai daqui, sai Não vou sair não Sai Deixa eu contar o povo primeiro Não, vai contar lá na sala Meu Deus do céu Vai Deu oratório Os padres Eu vou chamar o padre aqui Pra quê? Vou chamar Vou dizer a ele tudo Tudo o quê? Se você vem mentir aqui junto de mim Aqui eu vou de ver meu oratório Não chama não Porque o padre escumunga Eu vou Ele escumunga mesmo Pois é Ele vai escumungar Eu não faço isso não Pelo amor de Deus É problema seu, não quer nem assim Ô gente Nunca vi uma chuva Uma chuva tão forte igual a essa Tem umas bocas de lobo ali, ó Não tava suportando O cara teve A boca de lobo chupou o cara Sumiu O cara foi sair no esgoto lá embaixo Não foi não, Véquina? O povo tá ali Não Não foi não Mentira Mentira Na hora que o povo Vem ali Duda, naí Dá uma corda aí Dá uma corda Quando os meninos Chamam aí na janela Que eu fui atender os meninos Foi não Você ainda fica olhando pra mim De junto do meu oratório O seu sagrado coração de Jesus Nossa Senhora das Graças Santa Terezinha Nossa Senhora do Amparo Santa Rita E eu vou olhar pra quem Se a única pessoa que tava dentro de casa E pode confirmar essa história É a senhora Eu tava dentro da minha casa Não vi nada Eu vi chovendo Ô gente Foi chuva Ó amanhã eu vou fazer um vídeo com os meninos Que ajudou eu a pegar aqui o guarda-roupa Dois do sofá dos brancos aqui Ó Dois sofás brancos que ela tem aqui Ia saindo pelo fundo Ia saindo pelo fundo As meninas tá vendo isso Vai dizer Ô meu Deus do céu Será que foi mesmo? Mas minhas filhas já sabem Que é mentira Foi as meninas Ô Tati Ó a chuva que deu aqui É mentira Tati Ô Alda Quase que eu e mãe Ia descendo na correnteza É mentira Alda Coitadinha de Galça Tá tão perto ali Nem ia ver a gente descendo pela correnteza Eu não sei como ela não veio se bater aqui Porque ela não estivou Ela tem medo Azé Maria Se caga de medo Ela vem correndo assombrada Larga a porta Larga tudo aberto E é? Não sei como ela não veio Olha Ela passou uma mensagem Ela mandou uma mensagem pra mim E mandou a foto O peixe que tava dentro da piscina dela Treze quilos Dentro da piscina da minha irmã Que veio lá numa fazenda Vem descendo o peixe na correnteza Veio descendo Treze quilos Um peixe dentro da piscina de Galça E tem um peixe de treze quilos No seu bacalhau Meu Deus O menor que eu peguei No fundo do quintal foi oito No fundo do meu quintal mesmo não Aí mesmo não Não foi não Chama seu Joãozinho Chama as meninas aí É que seu Joãozinho não tá aí gente Seu Joãozinho tá viajando Sim e as meninas tá aí Ó Pra vocês terem uma ideia Tiveram que quebrar um muro de seu Joãozinho Três buracos grandes pra poder água descer aqui do fundo do quintal É mentira O povo vai me chamar de mentira Mas o povo já sabe que você é mentirosa O povo já sabe Não é de você ficar conversando essas besteiras não E o povo já sabe que você é mentirosa Gente Vamos que vamos meu povo Continue se inscrevendo aí no nosso canal Que é o Sales e Sales aí no Youtube Viu Siga a gente aí no Instagram Que é o Sales e Sales também Dona Naí A minha maior testemunha que eu tenho aqui Pra tudo isso que eu falei pra vocês Viu Quer dizer que é mentira Hã? Pra mim que sou testemunha da mentira Não Tá vaidade Não Tô falando sobre a chuva É sobre a chuva mesmo Ó gente Ó aqui a minha blusa no dia que tá molhada Ó meu tamanho Onde é que bateu água aqui no fundo do quintal Ó Na cozinha de mãe Ó Na minha cozinha mesmo não Volte lá ela Volte Eu segurando as cadeiras Segurando o mesmo Aqui ó Ó Quase morro afogada A gente quase leveu mais mãe agora Vocês acreditam viu gente Quase leveu em mãe ó Não acredita não Não acredita não Eu amarrei uma corda Amarrei uma corda aqui Amarrei nela Tá toda molhada Eu mesmo não tô amarrada nada Tá toda molhada ali Porque foi eu que segurei ela Você vem mentindo de um de mil oratórios E não foi não Aí o cabelo molhado Ó De tanto que eu mergulhei Mergulhei na cozinha Pra achar as coisas Que tá ardecendo Ó Ave Maria Deus me livra Vamos que vamos Meu povo Beijinho grande pra vocês Sabe que eu vou casar você Com o seu Joãozinho Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o seu Joãozinho é crente Aí ele bota você na lei de crente E ele vai botar na lei de crente? Bota Bota nada Bota Deixa aí pros seus seguidores Eu não Que eu fico com vergonha Ave Maria Beijinho grande meus amores Fica com Deus Adeus